Vamos então, meus amigos, continuar com a leitura do livro feito por Paulo Neto, que fala das colônias espirituais e a codificação. Foi uma pesquisa em várias obras importantes que falam a respeito. Vamos lá. As colônias espirituais e a codificação. Alguns companheiros têm as obras de Kardec como se nelas a doutrina estivesse completa e acabada. Porém, parece-nos não ser bem este o pensamento do próprio codificador. Mas, dir-se-á, ao lado desses fatos, referindo-se às manifestações espíritas, tem-lhes uma teoria, uma doutrina. Quem vos diz que essa teoria não sofrerá variações que a de hoje será a mesma em alguns anos? Sem dúvida, ela pode sofrer modificações em seus detalhes, em consequência de novas observações. Mas, estando o princípio do oravante adquirido, não pode variar e ainda menos ser anulado. Aí está o essencial. Desde Corpérnico e Galileu, calculou-se melhor o movimento da Terra e dos Astros, mas o fato do movimento permaneceu com o princípio. Isso está em Kardec, não é? No ano 2000, na página 40. Aqui ele não fala exatamente qual é a obra. Seguindo, as lacunas, que a teoria atual pode ainda encerrar, se encherão do mesmo modo. O Espiritismo está longe de ter dito a última palavra quanto às suas consequências, mas é inabalável em sua base, porque esta base se assenta sobre os fatos. Kardec 2000, página 41. Isso deve estar na bibliografia, lá nos últimos capítulos. Tenhamos paciência. O livro dos Espíritos não é um tratado completo do Espiritismo. Não faz-se não colocar-lhe as bases, os pontos fundamentais que devem se desenvolver sucessivamente pelo estudo e pela observação. Kardec, 1993, na página 223. Se bem que o Espiritismo não haja dito ainda a sua última palavra sobre todos os pontos, ele se aproxima de seu complemento, e o momento não está longe em que lhe será necessário dar uma base forte e durável, suscetível, no entanto, de receber todos os desenvolvimentos que as circunstâncias ulteriores comportarem, e dando toda a segurança àqueles que se perguntam quem lhe tomará as rédeas depois de nós? Kardec, 1993, página 370. O programa da doutrina não será, pois, invariável, se não sobre os princípios passados ao estado de verdades constatadas para os outros. Ela não os admitirá, como sempre o fez, se não o atítulo de hipóteses até a confirmação. Se lhe for demonstrado que ela está num erro, sobre um ponto, ela se modificará sobre esse ponto. Isso é verdade, Kardec deixou isso bem claro. Está no livro citado na bibliografia Kardec, em 1993, em sua página 377. Além disso, convém notar que, em parte alguma, o ensino espírita foi dado integralmente. Ele diz respeito a tão grande número de observações, a assuntos tão diferentes, exigindo conhecimentos e aptidões mediúnicas especiais, que é impossível era achar-se reunidas num mesmo ponto todas as condições necessárias. A revelação faz-se assim parcialmente em diversos lugares e por uma multidão de intermediários, e é dessa maneira que prossegue ainda, pois que nem tudo foi revelado. Kardec, 2007, página 49. Caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrem estar em erro, a cerca de um ponto qualquer, ele se modificará nesse ponto. Isso já foi revelado parágrafos atrás. Se uma verdade nova se revelar, ele aceitará. Isso está em Kardec. Eu não preciso nem citar livro e página. Todos nós que estudamos Kardec sabemos disso. Existem mais considerações de Kardec, mas essas aqui citadas já são suficientes para se perceber que o espiritismo não é uma doutrina acabada e nem fechada. pode e deve, sim, incorporar novos pontos que não foram definidos no princípio da codificação. E se for o caso, modificar-se naquilo em que a ciência provar que está em erro. Fora isso, ainda devemos considerar que o ensino dos Espíritos também é progressivo, conforme Kardec disse. O Espiritismo, hoje, projeta a luz sobre uma imensidade de pontos obscuros. Não a lança, porém, inconsideradamente, com admirável prudência, se conduzem os Espíritos ao darem suas instruções. Só gradual e sucessivamente consideraram as diversas partes já conhecidas da doutrina, deixando as outras partes para serem reveladas à medida que se for tomando oportuno fazê-las sair da obscuridade. Se a houvessem apresentado completa desde o primeiro momento, somente é reduzido o número de pessoas se teria ela mostrado acessível, houvera mesmo assustado as que não se achassem preparadas para recebê-la, do que ressaltaria ficar prejudicada na sua propagação. Se, pois, os Espíritos ainda não dizem tudo, ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios em que só alguns privilegiados possam penetrar, nem porque eles coloquem a lâmpada debaixo do alqueire. É porque cada coisa tem que haver no momento oportuno. Eles dão a cada ideia tempo para amadurecer e propagar-se antes que se apresente em outra. E os acontecimentos, ou de preparar a aceitação dessa outra. Kardec, 2007, p. 370 e 371. É bom lembrar que Jesus disse, Tenho ainda muito a vos dizer, mas não podeis suportar agora. Isso está em Jó 16, 12. Ora, se o Mestre, com toda a sua capacidade de se fazer entender, sentiu que não conseguiria fazer com que os seus discípulos o entendessem, é de esperar que todos os Espíritos que estavam envolvidos na codificação sob a coordenação do Espírito de Verdade também não iam se fazer entender face às suas imperfeições humanas. Ademais, temos que separar o que é contrário a pontos doutrinários daquilo que não veio a fazer parte da codificação, por não ter tido levado à consideração dos Espíritos ou por motivos da própria evolução do conhecimento humano, pois são duas situações completamente diferentes. Parece-nos que alguns companheiros estão tomando a resposta à pergunta 87 para dizer que não há colônias, umbral e etc. Assim, vamos transcrevê-la com a respectiva pergunta. Pergunta 87 do Livro dos Espíritos Ocupam os Espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Resposta Estão por toda a parte? Povoam infinitamente os espatos, os infinitos? Tem-lhes muitos deles de contínuo ao vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceber-lhes? Pois que os Espíritos são uma potência da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução dos seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte, por isso que há regiões interditas ao menos adiantados. Está claro, não é, meus amigos? Que há espaço específico para cada padrão espiritual. A afirmação de não haver região determinada e circunscrita no espaço nada tem a ver com a existência ou não de colônias espirituais que atualmente tantos companheiros atacam. Porém, ao que tudo indica, eles estão levando em consideração o conceito, então vigente à época, de céu e inferno localizados, ou seja, como locais circunscritos, como sendo um espaço físico delimitado. Fácil perceber isso pelo que os Espíritos disseram em resposta na pergunta 1012. Haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos Espíritos segundo seus merecimentos? Resposta Nós já respondemos a essa pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos Espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circuncristo ou fechado existe especialmente destinado a uma ou outra coisa. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou desgraçados conforme é mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. De acordo, então, com o que vindes a dizer, o inferno e o paraíso não existem, tal como o homem imagina? São simples alegorias. Por toda a parte há Espíritos ditosos e inditosos. Entretanto, conforme também já dissemos, os Espíritos, de uma mesma ordem, se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde queiram, quando são perfeitos. Kardec, 2007, p. 530-531 Ao que comenta Kardec A localização absoluta das regiões, das penas e das recompensas só na imaginação do homem existe. Provém de sua tendência a materializar e circunscrever as coisas, cuja essência infinita não lhe é possível compreender. Kardec, 2007, p. 531 Vê-se, portanto, que o foco é a ideia de céu e inferno, como locais de pena e gozo eternos. Logo, não deve ser tomada a resposta da pergunta 87, aqui mencionada ao afirmarem. Já respondemos a essa pergunta. Como algo contrário às informações sobre as colônias espirituais, vindas de várias fontes, conforme procuraremos demonstrar neste estudo a possibilidade da existência delas? Entendemos que as colônias estão em completa semelhança com as características do mundo transitório, referidos nas questões 234 a 236 de O Livro dos Espíritos, que são apenas acompanhamentos, acampamentos temporários. Vamos lá. Pergunta 234 Há, de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso a espíritos errantes? Resposta Sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos que lhes podem servir de habitação temporária, espécies de bivaques, de campos onde se descansem por uma demasiada longa erraticidade, estado este, entre um tanto penoso, são, entre os outros mundos, posições intermediárias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos, que a elas podem ter acesso e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. Fazemos um parênteses aqui, meus amigos, está claro que cada grupo de seres vai ter a sua habitação segundo o seu grau de evolução. Não é? Olha aqui. Elas podem ter acesso e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. Cada colônia tem o seu nível. Não é? Continuando nessa mesma questão. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los livremente? Sim, os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los a fim de irem para onde devam ir. Figurai-os como bandos de aves que pousam numa ilha para aí aguardarem que se lhes resfaçam as forças a fim de seguirem o seu destino. Questão 235 Enquanto permanecem nos mundos transitórios, os espíritos progridem? Resposta Certamente, os que vão a tais mundos levam o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para passar a outros lugares melhores e chegar à perfeição que os eleitos atingem. Questão 236 Pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Resposta Não A condição deles é meramente temporária. Seguindo com a questão Esses mundos são ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos? Não Estéreo é neles a superfície Os que habitam de nada precisam B É permanente essa esterilidade e decorre da natureza especial que apresentam? Resposta Não São estéreis transitoriamente também Outra pergunta Os mundos dessa categoria carecem então de belezas naturais? Resposta A natureza reflete as belezas da imensidade que não são menos admiráveis do que aquilo a que dá o nome de belezas naturais. Seguindo com pergunta Sendo transitório o estado de semelhantes mundos a terra pertencerá algum dia ao número deles? Resposta Já pertenceu Ou seja, nós já fomos um mundo completamente sem natureza, sem nada não é? No passado Continuando a pergunta Em que época? Resposta Durante a sua formação Kardec 2007 Páginas 180-182 Dentro do que foi dito os mundos transitórios são planetas estéreis onde espíritos errantes vivem temporariamente não há espíritos encarnados neles entendemos que sendo habitações temporárias haverá neles construções compatíveis com a matéria do plano espiritual para as atividades que os espíritos errantes possam se instruir desenvolvendo-se intelectual e moralmente e que elas certamente serão para nós fluídicas embora para os espíritos errantes sejam materiais Embora possa ser algo que todos nós sabemos achamos ser necessário definir o que sejam espíritos errantes para se evitar maiores confusões Excetuando-se os espíritos puros todos os outros espíritos que não estiverem encarnados e que aguardam a sua vez de reencarnar são designados como espíritos errantes Vi disso na pergunta 223 a 233 O Livro dos Espíritos Então fica claro que nos mundos transitórios não havendo espíritos encarnados os que lá se encontram estão em condições de espíritos desencarnados ou seja, espíritos errantes E sendo esses mundos estéreis certamente que se houver alguma construção neles há de ser de matéria etérea ou em algum estado que nós pelo que entendemos o que seja matéria não compreendemos por falta de parâmetro Uma informação interessante com a qual se pode ver que as coisas são mais complexas do que aparentam é que o sol não seria habitado por seres corpóreos mas simplesmente um lugar de reunião dos espíritos superiores os quais de lá irradiam seus pensamentos para os outros mundos que eles atingem por intermédio de espíritos menos elevados transmitindo-os a esses por meio do fluido universal Kardec 2007 página 150 Tomaremos agora a obra Céu e Inferno para analisar alguns desses trechos além disso em vez de perdidos nas profundezas do espaço estão ao redor de nós o mundo corporal e o mundo espiritual identificam-se em perpétuas relações assistindo-se mutuamente isso está na página 28 existem portando alguns mundos o corporal composto de espíritos encarnados e o espiritual formado por espíritos desencarnados os seres do mundo corporal devido mesmo a matéria do seu envoltório estão ligados à terra ou a qualquer globo o mundo espiritual ostenta-se por toda parte em redor de nós como no espaço sem limite algum designado em razão mesmo da natureza fluídica do seu envoltório os seres que o compõem em lugar de se locomoverem penosamente sobre o solo transpõem as distâncias com rapidez do pensamento a morte do corpo não é mais que a ruptura dos laços que os retinham cativos página 32 o mundo espiritual tem esplendores por toda parte harmonias e sensações que os espíritos inferiores submetidos à influência da matéria não entrevêm sequer e que somente são acessíveis aos espíritos purificados isso está na página 33 o espírito progride igualmente na erraticidade adquirindo conhecimentos especiais que não poderia obter na terra modificando as suas ideias página 36 item 12 a felicidade dos espíritos bem-aventurados não consiste na ociosidade contemplativa que seria como temos ditos muitas vezes uma eterna e pastiosa inutilidade a vida espiritual em todos os seus graus é ao contrário uma constante atividade mas atividade isenta de fadigas página 37 todas as inteligências concorrem pois para a obra geral qualquer que seja o grau atingido e cada uma das medidas de suas forças seja no estado de encarnação ou no espiritual por toda a parte atividade desde a base do ápice da escala instruindo-se coadjuvando-se em mútuo apoio dando-se as mãos para alcançarem o zênite página 38 espíritos há mergulhados em densa treva outros se encontram em absoluto insulamento no espaço atormentados pela ignorância da própria posição como da sorte que os aguarda os mais culpados padecem torturas muito mais pungentes por não lhes entreverem um termo alguns são privados de ver os seres queridos e todos geralmente passam com intensidade relativa pelos males pelas dores privações que a outrem ocasionaram essa situação perdura até que o desejo de reparação pelo arrependimento lhe estraga a calma para entrever a possibilidade de por eles mesmos por um termo a sua situação para o orgulhoso relegado às classes inferiores é suplício ver acima deles colocado cheios de glória e bem-estar os que na terra desprezaram o hipócrita vê desvendados penetrados e lidos por todos o mundo e seus mais secretos pensamentos sem que se possa ocultar ou dissimular o sátero o sátero na impotência do se saciar tem na exaltação dos bestiais desejos o mais atroz tormento vê o ávaro o esbanjamento inevitável do seu tesouro enquanto que o egoísta desamparado de todos sofre as consequências da sua atitude terrena nem a sede nem a fome lhes serão mitigadas nem amigas mãos se lhe estenderão as suas mãos suplices pois em vida só se cuidara ninguém dele se compadecera na morte página 105 106 em Kardec essa é a publicação de Kardec que foi a edição de 2007 certo isso a gente pode encontrar atualmente uma edição de 2020 só que estará em outra página então ele coloca qual é a edição para que a gente possa encontrar esse texto mas eu lembro sempre que as edições em pdf disponíveis pela toda internet você busca por palavra você põe uma frase você vai encontrar em que página está com facilidade continuando acreditamos que tudo o que acima é falado pode sim servir de base para que a vida no mundo espiritual não seja apenas uma bela tela com os anjos tocando harpa é ativa e com reais possibilidades de aprendermos muitas coisas quando nele estamos no intervalo das reencarnações por toda parte no mundo espiritual atividade em nenhum ponto ociosidade é inútil isso está na edição de 2007 na página 251 o que é mais importante na obra o céu e o inferno vem agora trata-se de uma mensagem assinada pela condessa paula classificada por kardec entre os espíritos felizes depois de destacar as qualidades morais da condessa informando que ela havia falecido aos 36 anos de idade no ano de 1851 que um de seus parentes evocou a 12 anos depois de falecida e obteve em resposta às diversas perguntas a seguinte comunicação tem desrazão amigo que em pensar que eu sou feliz assim é efetivamente e mais ainda do que a linguagem pode exprimir com quanto longe do seu último grau mas eu estive na terra entre os felizes pois não me lembro de haver aí experimentado um só desgosto real juventude homenagem saúde fortuna tudo que entre vós outros constitui felicidade eu possuía o que é no entanto essa felicidade comparada a que eu desfruto aqui esplêndidas festas terrenas em que se ostentam os mais ricos paramentos e o que são elas comparadas a essas assembleias de espíritos resplandecentes de brilho a que as vossas vistas não suportariam brilho que é a panágio da sua pureza os vossos palácios de dourados salões que são eles comparados com essas moradas aéreas vastas regiões do espaço matizadas de cores que homenumbram o arco-íris os vossos passeios os contados passos nos parques que se conduzem comparados aos percursos na imensidade mais séria que o raio horizontes nebulosos que são comparados ao espetáculo de mundos a moverem-se no universo infinito ao influxo do altíssimo e como são monótonos os vossos concertos mais harmoniosos em redução à suave melodia que faz vibrar os fluidos do éter e todas as fibras da alma e como são tristes e insípidas as vossas maiores alegrias comparadas à sensação inefável de felicidade que nos satura todo o ser como um efluvio benéfico sem mestra de inquietação e apreensão de sofrimento aqui tudo ressumbra amor confiança sinceridade por toda parte corações amantes amigos por toda parte nem invejosos e nem ciumentos é este o mundo em que me encontro meu amigo e ao qual chegareis infalivelmente se seguir o reto caminho da vida a felicidade uniforme fatigaria no entanto e assim não acrediteis que a nossa seja extrema e de peripécias nem conserto permanente nem festa interminável nem beatífica contemplação por toda a eternidade porém o movimento a atividade e a vida as ocupações postos que isentas de fadiga revestem-se de perspectivas e emoções variáveis e incestantes pelos mil incidentes que lhes feriam tem cada qual sua missão a cumprir seus protegidos a velar amigos terrenos a visitar mecanismo de natureza a dirigir almas sofredoras a consolar e o vai e vem não de uma rua ou outra porém de um outro mundo reunindo-se separando-nos para novamente nos juntar e reunidos em certo ponto comunicamos-nos o trabalho realizado felicitando-nos pelos êxitos obtidos ajustamos-nos mutuamente nos assistimos em casos difíceis finalmente asseguro-vos que ninguém tem tempo para enfadar-se por um segundo que seja presentemente a terra é um magno assunto em nossas cogitações que movimento entre os espíritos que numerosas falanges aí afluem a fim de desauxiliarem o progresso e a evolução der-se aí uma nuvem de trabalhadores a destrinçarem uma floresta sobre as ordens de chefes experimentados abatem uns os troncos seculares arrancam-lhe as raízes profundas desbastam outros os terrenos arrancam-lhe as raízes profundas abastam outros o terreno amanham esses a terra semeando edificam aqueles a nova cidade sobre as ruínas caronchosas de um velho mundo nesses comenos reúnem-se os chefes em conferências e transmitem as ordens por mensageiros em todas as direções a terra deve regenerar-se em dado tempo pois importa que os desígnios da providência se realizem e assim tem cada qual o seu papel não me julguei simples espectadora dessa grande empresa o que me envergonharia uma vez que todos nela trabalham importante missão me é afeta e grandemente me esforço por cumpri-la o melhor possível não foi sem luta que alcancei a posição que ora ocupo na vida espiritual e ficai certo de que a minha última existência por mais meritória que por ventura vos pareça não era por si só o tanto suficiente em várias existências passei por provas de trabalho miséria que voluntariamente havia escolhido para fortalecer e depurar o meu espírito essas provas tive a dita de triunfar vindo a faltar no entanto uma por ventura de todas a mais perigosa a da fortuna e bem-estar materiais nessa constitui o perigo e antes de o tentar eu quis sentir-me a sas forte para não sucumbir Deus tendo em vista as minhas boas intenções concedeu-me a graça do seu auxílio muitos espíritos aqui seduzidos por aparências pressurosos escolhem essa prova mas fracos para afrontar os perigos deixam que as seduções do mundo triunfam a sua triunfem da sua inexperiência trabalhadores estou nas vossas fileiras eu a dama nobre ganhei como vós o pão com o suor do meu rosto saturei-me de privações sofri revezes e foi isso que me retemperou as forças da alma do contrário eu teria falido na última prova o que me teria deixado para trás na minha carreira como eu também vós terei a vossa prova da riqueza mas não vos apresseis em pedi-la muito cedo e vós outros ricos tende sempre em mente que a verdadeira fortuna a fortuna imorredoura não existe na terra procurai antes saber o preço pelo qual podereis alcançar os benefícios do todo poderoso paula na terra condensa de o nome foi omitido certo meus amigos para preservar certamente a sua descendência continuando desta comunicação cujo original está em alemão extraímos os tópicos que interessam ao assunto de que nos ocupamos suprimindo os de natureza exclusivamente familiar edição de 2007 páginas 238 inferno por terem algo útil ao nosso estudo que regiões habitais acaso algum planeta resposta tudo que não seja planeta constitui o que chamais espaço e é neste que permaneço o homem não pode contudo calcular fazer uma ideia sequer do número de gradações dessa imensidade que infinidade de escalas nesta escada de jacó que vai da terra ao céu isto é do aviltamento da encarnação em mundo inferior como esse até a depuração completa da alma ao lugar em que hora me encontro não chega senão depois de uma série enorme de provas ou por outra de encarnações edição de 2007 na página 232 o espírito identificado como um médico russo entre os vários felizes que kardec apresenta afirma que reside num lugar no espaço demonstrando também haver gradações no plano espiritual pergunta e como o espírito agora tem-lhes ainda ocupações resposta acrediteis então que os espíritos ficassem inativos a inação a inutilidade seriam um suplício a minha missão é guiar centros espíritas aos quais inspiro bons pensamentos ao mesmo tempo que me esforço por neutralizar os sugeridos por maus espíritos edição de 2007 na página 236 essa comunicação de bernardin podemos confirmar que os espíritos de condições mais elevadas trabalham e no caso em questão sua missão é ser protetor de centros espíritas kardec comentando a situação de clare um espírito sofredor diz esses espíritos quando desencarnado não podem prontamente adquirir a delicadeza dos sentimentos e durante um tempo mais ou menos longo ocuparão as camadas inferiores do mundo espiritual tal como acontece na terra assim permanecerão enquanto rebeldes ao progresso mas com o tempo a experiência as tribulações e misérias das sucessivas encarnações chegará o momento de conceberem algo melhor do que então possuíam edição de 2007 na página 311 ao mencionar as camadas inferiores do mundo espiritual kardec sanciona a existência de níveis vibracionais diferenciados ou em outras palavras esferas espirituais que atraem para si os espíritos que se assemelham às suas características ou vibrações para confirmar seu pensamento kardec indaga o espírito de são luís que devemos entender por trevas em que se acham mergulhadas certas almas sofredoras serão as referidas tantas vezes na escritura obtendo como resposta sim efetivamente as designadas por jesus e pelos profetas em referência ao castigo dos maus edição de 2007 na página 311 evocado novamente o espírito claire vejamos vejamos o que ela disse eis-me aqui também eu posso responder a pergunta relativa às trevas por vaguei e sofri por muito tempo nesses limbus onde tudo é soluços e misérias sim existem as trevas visíveis de que fala a escritura e os desgraçados que deixam a vida ignorantes ou culpados depois das provações terrenas são impelidos a fria região inconscientes de si mesmos e do seu destino acreditando na perenidade dessa situação a sua linguagem ainda a da vida que os seduziu e admiram-se e espantam-se da profunda solidão trevas são pois esses lugares povoados e ao mesmo tempo desertos espaços em que erram obscuros espíritos lastimosos sem consolo sem afeições sem socorro de espécie alguma as trevas para o espírito são a ignorância o vácuo o horror ao desconhecido não posso continuar edição de 2007 nas páginas 313 e 314 aqui se confirma o que foi dito antes em relação às camadas inferiores do mundo espiritual em que cada em que nada difere daquilo que na literatura André Luiz se convencionou chamar de umbral vejamos o diálogo com o espírito que cometeu suicídio vejo o vosso amante com o qual vos suicidastes nada vejo nem mesmo os espíritos que consigo eram neste mundo que noite que noite e que véu espesso me circunda a fronte ou seja a pessoa se matou na intenção de ver o seu amado e ela não via foi nada nem o amado e nem ninguém mais é uma ilusão essa porta do suicídio é a maior das ilusões continuando acreditais na perenidade dessa situação resposta oh sempre 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 ou suas vezes risos infernais vozes horrendas que bradam sempre assim edição de 2007 na sua página 329 a pobre coitada dessa alma além de viver nas trevas ainda ouvia vozes dizendo que permaneceria para sempre nessa condição outro espírito de suicida clamou ouvir vozes trata-se de Felicien que a certa altura de sua comunicação reclama orai principalmente para que me veja livre desses horríveis companheiros que aqui estão juntos de mim obsidiando-me com gritos sorrisos e infernais motejos eles me chamam de covarde e com razão porque a covardia renunciar à vida edição de 2007 na sua página 344 os relatos que temos nas obras de André Luiz também nos dão conta de situações bem semelhantes inclusive acontecida com o próprio autor espiritual que confesso que havia as vozes a dizer-lhe suicida suicida criminoso infame edição de 1995 na sua página 21 na revista espírita de 1865 encontramos uma comunicação assinada pelo espírito de Mesmer da qual transcrevemos esse pequeno trecho o mundo dos invisíveis é como o vosso em lugar de ser material e grosseiro é fluídico etéreo da natureza do perispírito que é o verdadeiro corpo do espírito aurido nesses meios moleculares como o vosso de forma de coisas mais palpáveis tangíveis e materiais então comentamos aqui nós a matéria nos planos espirituais corresponde à densidade dos perispíritos certo? então nós encardados temos objetos relacionados à nossa densidade não é? então nós não vemos a matéria espiritual já para aqueles que vivem nos planos espirituais a matéria lá é densa é tudo proporcional continuando o mundo dos espíritos não é o reflexo do vosso é o vosso que é uma grosseira e muito imperfeita imagem do reino do alentúmulo vejam só que interessante isso está na edição do ano 2000 na sua página 160 trazemos algo que kardec disse que julgamos confirma tudo isso consideramos pois o mundo dos espíritos como o duplo do mundo corpóreo como uma fração da humanidade edição de 1993 na página 110 em os livros dos espíritos a resposta à pergunta os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros isso está na questão 278 e lemos como resposta sim e não quer dizer eles se veem mas se distinguem uns dos outros evitam-se ou se aproximam conforme a simpatia ou antipatia que reciprocamente uns inspiram aos outros tal qual sucede entre vós constitui um mundo no qual o vosso é pálido reflexo os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias unidos pelos laços da simpatia e pelos fins a que visam os bons pelo desejo de fazerem o bem os maus de fazerem o mal pela vergonha das suas falcordades e pela necessidade de se acharem entre os que lhe assemelham isso está na edição de 2007 na sua página 205 explicando Kardec compara tal uma grande cidade onde os homens de todas as classes de todas as condições se veem e se encontram sem se confundirem onde as sociedades se formam pela analogia dos gostos onde a virtude e o vício se acotovelam sem trocarem palavra edição de 2007 na sua página 205 ora se como dito o nosso mundo é um pálido reflexo do mundo espiritual onde os espíritos se reúnem por afinidade formando grupos ou famílias não é de todo improvável aliás para nós é até lógico constituir em locais ou mesmo cidades para isso não é verdade para lá estarem no artigo Confissão de Voltaire publicado na revista espírita de 1859 Kardec justifica sua publicação dizendo entre outras coisas que comunicação que aqui inserimos com tanto maior bom grado porque ela apresenta um lado iminentemente instrutivo do ponto de vida espírita edição de 1993 em sua página 234 dela transcrevemos apenas dois parágrafos porque tem a ver com o nosso tema foi eu digo zombador e desconfiado e abordei o mundo espírita primeiro foi conduzido para longe das habitações dos espíritos eu vou repetir meus amigos habitações dos espíritos então os espíritos tem habitações seguindo e percorri o espaço imenso em seguida me foi permitido lançar os olhos sobre as construções maravilhosas das moradas espíritas com efeito elas me pareceram surpreendentes fui impelido aqui e ali por uma força irresistível tive que ver e ver que a minha alma transbordasse pelos esplendores e derrotada diante do poder que controlava tais maravilhas enfim quis me esconder e me agachar no oco das rochas mas não pude foi nesse momento que meu coração começou a sentir uma necessidade de expandir uma associação qualquer tornou-me urgente porque eu queimava para dizer o quanto for induzido ao erro não por outros mas pelos meus próprios sonhos não me restava ali a ilusão quanto a minha importância pessoal porque eu não sentia senão muito o quanto era pouca coisa neste grande mundo dos espíritos estava enfim de tal modo caído de desgosto e de humilhação que me foi permitido juntar-me a alguns dos habitantes foi dali que pude contemplar a posição que me fizeram na terra o que disso resultou para mim no mundo espírita eu vos deixo acreditar se essa apreciação foi-me risonha edição de 1993 em sua página 237 e 38 nesse pedaço meus amigos nesse trecho está claro ele fala as habitações dos espíritos mas vamos continuando segue-se em nota alguns comentários de kardec destacamos este nunca talvez um quadro mais grandioso e mais impressionante foi dado ao mundo espírita e da influência das ideias terrestres sobre as ideias de alentúmulo edição de 1993 na sua página 238 ora não resta dúvida de que kardec não estranhou a existência de habitações construções no mundo espiritual aliás pelas considerações que fez estava de pleno acordo com essas informações do espírito de Voltaire ainda na revista espírita de 1859 um artigo sob o título de música de alentúmulo onde consta que na reunião da sociedade espírita de Paris realizada em 8 de abril os espíritos dos compositores Mozart e Chopin foram evocados da parte em que relata o diálogo com Chopin transcrevemos estáis errante a resposta sim quer dizer que não pertenço a nenhum planeta exclusivamente questão 21 e os vossos executantes estão também errantes errantes como eu Mozart tereis a bondade de nos explicar o que Chopin acaba de dizer resposta concebo o vosso espanto todavia dissermos-vos que há mundos particularmente atribuídos aos seres errantes mundos nos quais podem habitar temporariamente espécies de acampamentos de campos para repousar seus espíritos fatigados para uma longa erraticidade estando sempre um pouco penoso edição de 93 página 225 está igualzinho Kardec disse lá no começo não é? o texto muito parecido continuando tendo em vista essa referência a mundos intermediários ou transitórios destinados aos espíritos errantes ou seja aos que se encontram na dimensão espiritual aguardando a nova encarnação Kardec visando aprofundar a questão resolve numa outra oportunidade fora da sociedade questionar ao espírito santo espírito do santo Agostinho sobre eles de cujas considerações podemos resumir isso está na edição de 1993 em sua página 126 então aqui está ocupam posições intermediárias entre os outros mundos neles os espíritos tem o objetivo de se instruírem tem posição transitória e são destinados a espíritos são destinados a espíritos serrantes não são habitados por seres corpóreos tem superfície estéreo condição temporária durante a sua formação a terra foi um desses mundos Kardec ao final faz a seguinte consideração essa comunicação confirma uma vez mais essa grande verdade que nada é inútil na natureza cada coisa tem seu objetivo sua destinação nada está no vazio tudo está habitado a vida está por toda parte edição de 1993 nas páginas 126 e 127 sim caro leitor a impressão que teve de já ter visto isso antes é correta pois tudo aqui dito foi parar no livro dos espíritos nas questões 234 e 236 que mencionamos atrás e faço eu aqui a leitora uma uma ideia para vocês por favor leiam a revista espírita estão ali detalhes importantíssimos deixados por Kardec foi baseado nesse conhecimento que ele montou elaborou organizou os cinco livros importantes então meus amigos corram lá vão ler a revista espírita está disponível na internet para quem quiser encontrar mas vamos continuando ora se no universo há planetas em formação que servem de abrigo a espíritos errantes por que não poderia haver ao redor dos planetas várias comunidades colônias espirituais para abrigo dos espíritos vinculados a esse planeta entre uma encarnação e outra como as nossas atuais estações espaciais sobre o sobre o ao redor dos planetas é bom relembrar que existem toda uma população de espíritos desencarnados ainda vinculados a cada um desses planetas vamos a revista espírita 1865 essa fala Kardec se bem que os espíritos estejam por toda parte os mundos são lares onde se reúnem de preferência em razão da analogia que existe entre eles e aqueles que os habitam ao redor dos mundos avançados são muitos os espíritos superiores ao redor dos mundos atrasados pululam espíritos inferiores a terra é ainda um desses últimos cada globo tem pois de alguma sorte a sua população própria em espíritos encarnados e desencarnados que se alimenta em maior parte pela encarnação e desencarnação dos mesmos espíritos essa população é mais estável nos mundos inferiores onde os espíritos são mais apegados a matéria e mais flutuante nos mundos superiores edição do ano 2000 na sua página 72 esperamos que não entendam que essa vida dos espíritos vinculados à terra consiste apenas em ficar aguardando numa fila sua nova oportunidade de encarnar os espíritos que formam a população invisível do nosso globo onde eles já viveram e onde continuam a emiscuir-se na nossa vida são naturalmente identificados com os nossos hábitos cuja lembrança conservam na erraticidade edição de 2007 em sua página 417 ainda na revista espírita de 1865 no parágrafo anterior ao acima citado encontramos os espíritos felizes atraídos uns para os outros pela semelhança de ideias dos gostos dos sentimentos formam vastos grupos ou famílias homogêneas no seio das quais cada indivíduo irradia suas próprias qualidades e se penetra nos efluvios serenos e bem-fazejos que emanam do conjunto cujos membros ora se dispersam para ocuparem de suas missões ora se reúnem num ponto qualquer do espaço para dar a conta do resultado de seus trabalhos ora se reúnem ao redor de um espírito de uma ordem mais elevada para receberem seus conselhos e suas instruções edição do ano 2000 em sua página 72 sobre a questão de se reunirem vejamos o que está na revista espírita de 1859 considerando-se o número infinito de mundos que povoam o universo e o número incalculável de seres que os habitam conceber-se-á que os espíritos têm com que se ocuparem mas essas ocupações não lhes são penosas cumprem-nas com alegria voluntariamente e não por constrangimento sua felicidade está em triunfarem naquilo que empreendem ninguém sonha com uma ociosidade eterna que seria um verdadeiro suplício quanto as circunstâncias o exigem reúnem-se em conselho deliberam sobre o caminho a seguir segundo os acontecimentos dão ordens aos espíritos que lhes são subordinados e em seguida vão para onde o dever nos chama essas assembleias são mais ou menos gerais ou particulares segundo a importância do assunto nenhum lugar especial e circunscrito está destinado a essas reuniões o espaço é domínio dos espíritos toda via de preferência dirige-se a globos onde estão os seus objetivos os espíritos encarnados que aí estão em missão nelas tomam parte segundo sua elevação enquanto seus corpos repousam vão aulir conselhos entre outros espíritos frequentemente receber ordens sobre a conduta que devem ter com os homens em seu despertar não tem é verdade uma lembrança precisa do que se passou mas tem a intuição que os faz agirem como por sua conta própria iniciativa então meus amigos está dizendo o que aqui que não são só os espíritos desencarnados que se reúnem cada um de nós pode durante o sono se libertando do corpo físico ir se reunir num grupo desse para fins de se educarem de pedir orientação e faço eu lembrança que o oposto também os espíritos ignorantes também podem se reunir com grupos de espíritos ignorantes para aí tramarem coisas equivocadas então essa essa possibilidade existe para todos então meus amigos na hora de dormir vamos fazer a nossa oração e escolher um bom lugar para ir não é verdade vamos continuando se de preferência dirigem-se aos globos onde estão os seus objetivos não vemos razão alguma para não terem criado as colônias espirituais ao redor dos planetas para que a assistência que prestam aos seus habitantes seja realizada de maneira mais eficiente percebemos que em parte a resistência em acreditar em construções no plano espiritual está no fato de que se faz analogia ainda que inconsciente com as terrenas esquecendo-se de que a matéria no plano espiritual não é a mesma que temos na terra é preciso recorrermos ao livro dos espíritos item 22 define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão o que é capaz de nos impressionar os sentidos o que é impenetrável são exatas essas definições resposta do vosso ponto de vista elas são porque não falais senão do que conheceis mas a matéria existe em estados que ignorais pode ser por exemplo tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause os sentidos contudo é sempre matéria para vós porém não o seria edição de 2007 na sua página 73 está bem claro aqui não é meus amigos mas claro impossível continuando portanto não podemos conceber as construções do plano espiritual como as que nós temos aqui na terra a revista espírita do ano de 1866 Kardec argumenta no nosso mundo tudo é matéria tangível no mundo invisível tudo é podendo-se assim se exprimir matéria intangível quer dizer intangível para nós que não percebemos se não por órgãos materiais mas tangíveis para os seres desse mundo que percebem pelos seus sentidos espirituais tudo é fluídico nesse mundo homens e coisas e as coisas ali são tão reais relativamente quanto as coisas materiais são para nós eu acho que está bem claro não é meus amigos está bem claro tudo isso edição de 1993 na sua página 244 incessante é Kardec ter também se referido a coisas no mundo espiritual pois se lá só existem seres espirituais nada mais deles isso não faria sentido algum em a Gênesis no seu capítulo 14 os fluidos diz a matéria do mundo espiritual é denominado de fluidos espirituais não é rigorosamente exata a qualificação de fluidos espirituais porque em definitivo eles são sempre matéria mais ou menos que intensenciada que realmente espiritual sua alma ou princípio inteligente dar-se-lhe essa denominação por comparação apenas e sobretudo por afinidade que eles guardam com os espíritos pode dizer-se que são matéria do mundo espiritual razão porque são chamados fluidos espirituais está na edição de 2007 na sua página 316 meus amigos vamos fazer aqui uma analogia a água é líquida mas se a gente puser calor nessa água ela some ela desaparece ela fica etérea não se pode pegar se por outro lado a gente congelar a água ela fica sólida podemos carregar nas costas na cabeça numa sacola no entanto é a mesma água é sempre água então é sempre fluido é sempre matéria espiritual condensada para fazermos nós aqui no mundo físico ou etérea para as coisas do mundo espiritual eu acho que está fácil não é de perceber vamos continuar um pouco mais a frente descrevendo como os espíritos manipulam os fluidos espirituais esclarece-nos os fluidos espirituais que constituem um dos estados do fluido cósmico universal são a bem dizer a atmosfera dos seres espirituais o elemento onde eles tiram os materiais sobre que operam o meio onde ocorrem os fenômenos especiais perceptíveis a visão e a audição do espírito mas que escapam os sentidos carnais impressionáveis somente a matéria tangível o meio onde se forma a luz peculiar ao mundo espiritual diferente pela causa e pelos efeitos da luz ordinária finalmente o veículo do pensamento como o ar é do som está claro meus amigos seguindo os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais não manipulando como homens manipulam os gases mas empregando o pensamento e a vontade para os espíritos o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem pelo pensamento eles imprimem aqueles fluidos tal ou qual direção os aglomeram combinam ou dispersam organizam com eles conjuntos que apresentam aparência uma forma uma coloração determinadas mudam-lhes as propriedades como um químico muda os gases ou outros corpos combinando-os segundo certas leis é a grande oficina ou laboratório da vida espiritual edição de 2007 na sua página 322 agindo com o pensamento e a vontade os espíritos podem criar as construções de que precisam no plano espiritual aliás eles quando se manifestam podem ser chamados de almas penadas nunca almas peladas não é sem roupa porquanto a vestimenta com que sempre se apresentam é da mesma matéria constituída do mundo que eles se encontram ainda que alguns façam isso de forma inconsciente a própria questão de outros mundos habitados já é para muitos de nós algo ilusório que vale a pena transcrever os dois parágrafos que iniciam o artigo as habitações do planeta Júpiter que eu recomendo vocês lerem e que está aqui no canal toda a leitura desse capítulo recomendo recomendo que assistam que vejam que escutem essa leitura continuando assinado pelo médio Victorin Sardot 1831 falecido em 1908 sobre qual Kardec teceu comentários elogiosos um grande motivo de espanto para certas pessoas convencionadas aliás da existência dos espíritos não vou aqui me ocupar das outras é que tenham como nós suas habitações suas cidades não me pouparam críticas a casa de espíritos em Júpiter que gracejo gracejo se assim se o deseja nada tenho com isso se o leitor não encontra aqui a verossimilhança de explicações uma prova suficiente da sua verdade se não está surpreso como nós quanto ao perfeito acordo dessas revelações espíritas com os dados mais positivos da ciência astronômica se não vê numa palavra se não há hábil mistificação dos detalhes que seguem e nos desenhos que os acompanham convido-os a se explicar com os espíritos dos quais não sou senão um instrumento e eco fiel que se evoque Pacili e Mozart um ou outro habitante dessa morada de bem-aventurança que o interrogue que controle minhas afirmações pelas suas enfim que discuta com ele porque por mim não faço se não apresentar aqui o que me foi dado se não repetir o que me foi dito para este papel absolutamente passivo creio-me é um abrigo tanto da censura como também do elogio pois é meus amigos Kardec foi questionado a respeito dessas construções dessa vida em Júpiter e ele diz aqui claramente quem não acreditar que faça sua pesquisa eu fiz a minha e ela está aqui então meus amigos é bem isso quem não acredite que faça uma pesquisa e que traga provas não é? mas vamos continuar como nós ou melhor do que nós os habitantes de Júpiter tem seus lares comuns e suas famílias grupos harmônicos e espíritos simpáticos unidos no triunfo depois de sê-lo na luta daí as habitações são espaçosas as quais se pode aplicar com justiça o nome palácios ainda como nós esses espíritos tem as suas festas suas cerimônias suas reuniões públicas daí certos edifícios especialmente destinados a esses usos é preciso prever enfim encontrar nessas regiões superiores toda a humanidade ativa e laboriosa como a nossa sob medida como nós as suas leis as suas necessidades aos seus deveres mas como essa diferença de que o progresso rebelde aos nossos esforços torna-se uma conquista fácil para os espíritos desligados como eles o são de nossos vícios terrestres edição de 2001 na sua página 223 embora a situação aqui seja de um planeta habitado desse que o material das suas construções não corresponde em nada ao que trabalhamos aqui na terra ademais até os dias de hoje a ciência ainda não reverendou a vida em Júpiter o que nos leva a concluir que a dimensão dos seres que lá habitam não é a mesma que a nossa são seres de outras frequências de onda meus amigos e lá nesse artigo que vocês podem ler na revista espírita as casas são feitas de plantas as plantas são conduzidas a formar as paredes os espaços para janelas é fantástico essas casas elas flutuam leiam leiam esse artigo vale a pena por hoje ficamos aqui nesse capítulo maravilhoso aguardo vocês no próximo um grande abraço e até breve tchau tchau